Oi meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma trança super bonita e bem facinho dá pra fazer em você mesma, tá? Ó, nós vamos pegar uma mecha de cabelo aqui do alto, aqui pode ser aqui ó, do alto da sobrancelha e você puxa uma mecha de cabelo fina que vai ser fixa, ela vai ficar, ela vai vir até aqui assim ó, e nós vamos trabalhar aqui nela. Agora você vai pegar outra mecha de cabelo, com essas duas você vai fazer assim, levar a de baixo, por cima, na mecha que está em cima e pra cima, então ó, por cima, na de cima e pra cima, tá? Aqui você vai colocar os dedinhos no meio da argola e puxar a pontinha dessa de baixo aqui, vamos reservar aquela de baixo e fazer a mesma coisa com umas cinco mechas mais ou menos aqui ó, passo por cima, com dois dedos, eu pego a ponta e puxo, tá? E vou fazendo assim, tipo de uma cortina, sei lá eu como que eu vou chamar isso? Trança cortina? Meio esquisito, né? Agora que eu fiz bastante, eu vou reservar a ponta fixa vamos ver quantas eu fiz deste lado, porque o mesmo número que eu fiz aqui, eu vou fazer lá do outro lado, ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete eu fiz sete aqui, eu vou fazer igualzinho lá do outro lado peguei do alto da sobrancelha, uma mecha fina e vou trabalhar mechas abaixo com os dois lados prontos, eu vou agora prender essas mechas fixas com um elástico de silicone essas mechas aqui, eu vou agora trazer e eu vou juntar com as do outro lado, posso fazer uma trança de três normal eu posso fazer uma espinha de peixe eu posso prender também só com um elástico de silicone você vê o que você gosta mais gente, eu queria agradecer aí a dona Anitta muito obrigada minha lindona ela me deu essa planta, é uma planta de trançada, olha que linda super fofa, muito obrigada, viu o outro jeito de fazer é pegar mechinha por mechinha e prendendo com um elástico em cada uma delas pessoal, se vocês gostaram do vídeo eu peço que compartilhem marque a sua amiga, o seu amigo joga lá nas suas redes sociais obrigada por assistir um super beijão e até a próxima